Sobre os efeitos, tá ligado? Então eu vou mostrar um pouco aqui da minha bolsa de efeito pra vocês Que tá faltando coisa pra caramba, tá faltando coisa Mas eu vou mostrar, vou mostrar, então tamo junto Gente, um ganzá, um chocalho, não sei como você gosta de chamar Mas Famoso tamborim, né? Que eu deixo aqui devagarzinho Isso aqui é uma baqueta de repnique Tem um cachixi, tá ligado? Pequenininho Toca assim Assim Tá ligado? Aí eu uso ele bastante junto com isso aqui É isso Me amarro, mano Ai!